Fala, galera! Eu sou o Ko e já estou trazendo as notícias do dia. Nioh 2 é um forte candidato a game mais difícil de 2020. Cyberpunk 2077 tem mais de 70 sidequests. Facebook rescinde contrato com streamers. Playgink se torna o app pago mais rentável passando Minecraft. Co-fundador da Rockstar sai da empresa Warcraft 3, coisas erradas pelo Allhead. Almanac das profissões de WoW, Kimetsu no Yaiba, Liga da Justiça, Origem e Review, Naki no Koja Gamer. Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é quarta-feira, sexta-feira tem um sorteio de 30 reais em saldo Battle.net ou Steam. Link tá aqui na descrição desse vídeo pra você participar. A IGN Brasil trouxe a matéria. Jogamos Nioh 2, forte candidato ao jogo mais difícil de 2020. O legal que eu achei dessa matéria é que eles já fizeram um review sobre esse beta teste, sobre essa gameplay que eles testaram. Falaram que o jogo, embora eles não pudessem fazer a customização do personagem, o pessoal que está criando o game, a Team Ninja, disse que você vai conseguir fazer uma customização perfeita do seu personagem. Tanto ele ser parecido com você, como qualquer outra pessoa que você já imaginou na sua vida, ou em cima dos demônios. Se você não sabe, esse Nioh 2, ele acontece antes do Nioh 1, num período de guerras do Japão, e neles foram adicionados os Wokais, que são espíritos sobrenaturais, e eles falam aqui no melhor estilo Yu Yu Hatsuko ou Death Note. De qualquer maneira, o game parece que está muito interessante, ele está bem gênero Souls-like, como eles falam aqui, e ao contrário da maioria do gênero Souls-like, além da barra de vida e a barra de estamina, você tem a barra de ânima para você poder invocar o seu demônio interior. Segundo o diretor do game, que também viajou para os Estados Unidos para ver o pessoal jogando o game, e tirar dúvidas sobre o game, é possível jogar o game sim, sem utilizar o seu lado demoníaco, mas que o game vai se tornar muito mais difícil do que ele já é. Então, de qualquer maneira, você vai precisar utilizar essa energia, esse ânima, para você dar golpes mais fortes e enfrentar outros guerreiros. Eles não quiseram fazer um jogo como o Nioh 1, que era um jogo onde você tinha humanos versus humanos, e quiseram colocar mais enredo das histórias japonesas, já que é um período que os japoneses e o mundo todo gostam muito. Além disso, aqui na matéria eles dão algumas dicas para você que vai começar a jogar, esse gênero de Souls-like você nunca jogou. Vale muito a pena você dar uma olhada, ver todo o game, ele vai ter outras três formas de jogabilidade, que seria um co-op, um co-op fechado em alguns termos, e você poder jogar com uma inteligência artificial, que eu acredito que seja essa foto aqui. De qualquer maneira, assim que tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. A IGN Brasil também traz a matéria, Cyberpunk 2077 tem mais de 70 missões secundárias, na verdade são 75 missões secundárias, que eles estão chamando de missões de rua. Segundo o pessoal aqui, eles falaram que no The Witcher 3 eles tinham apenas duas pessoas desenvolvendo as missões de sidequest, quando o game já estava finalizando, e aqui para Cyberpunk 2077 eles tem muito mais pessoas. Não ficou claro se essas missões de rua não tem a ver com a história, porque se você não sabe, o The Witcher ele funciona assim, você tem as missões principais, você tem as sidequests das missões principais, que você não precisa fazer, e você tem a sidequest. Então, eu acredito que o Cyberpunk vai funcionar do mesmo jeito, você vai ter a missão principal, a sidequest das missões principais, que você pode fazer ou não, e as sidequests. Essas sidequests, que são as histórias de rua, que são histórias que não tem nada a ver com o enredo do game, no caso, do que você está passando, eu acho que são mais de 75, é isso que eu imagino, não tenho certeza. De qualquer maneira, lembrando que o game foi adiado para dia 17 de setembro de 2020, e está um hype muito grande para esse, que talvez seja um dos melhores jogos que vão ser lançados para 2020. A Start Dual traz a matéria, Facebook reencinde contrato e streamers anunciam o retorno a Twitch. A Start escutou oito streamers, que ela não vai revelar sua identidade, ela teve acesso aos contratos desses streamers e, resumidamente, o que aconteceu? A Amazon, olha que louco, o Facebook fez alguns contratos para alguns streamers virem para o Facebook Gaming e não honrou com esses contratos. Era para ser contratos de um ano e, pelo que os streamers contam aqui, eles começaram a ser cobrados pela performance deles. Todo mundo sabe que é muito difícil você transferir pessoas. Você já é muito conhecido na Twitch, é muito difícil você levar essas pessoas para o YouTube ou levar essas pessoas para Mixer ou para qualquer lugar, mesmo você sendo um streamer grande, mesmo que você já tenha um público fiel. As pessoas estão muito acostumadas com a plataforma que elas se utilizam e gostam disso. Segundo o que tem informações aqui, no contrato que esses streamers assinaram, não falava nada sobre a performance, falava apenas sobre horas que eles tinham que ficar jogando. Se você não sabe como funciona o YouTube, o Facebook Gaming, você tem horas mensais para você cumprir. Se você não cumpre essas horas mensais, mesmo que você não tenha contrato, o seu rendimento dentro da plataforma cai. Então, por exemplo, você tem lá o rendimento cobre, bronze, prata e ouro. Se você faz 8 horas semanais, você está em bronze. Se você faz 20 horas semanais, desculpa, se você faz 12 ou 16 horas semanais, você é prata. Se você faz mais de 20 horas semanais, você é ouro. Eu não tenho certeza desses números, tá? Eu só estou exemplificando para vocês entenderem. Então, quanto mais você streama, maior o seu rendimento dentro da plataforma. Quanto menos você streama, menor é seu rendimento. E você pode cair uma vez que você atingiu um nível gold. Se você não continuar streamando aquelas horas semanais, você desce. E com isso você perde rendimento, você perde grana, você perde uma série de coisas. O que os streamers alegam é que eles estavam indo para a plataforma do Facebook porque eles estavam oferecendo uma estabilidade, um ganho, um rendimento estável e não estavam se preocupando com o número de jogadores. Eu, particularmente, sei de algumas pessoas, alguns grandes streamers que ganham mais de 100 mil reais. Que, na verdade, ganhavam mais de 100 mil reais por mês quando o YouTube Gaming começou, que ele chamou essas pessoas. Não sei se elas continuam ganhando isso. Eu tive o contato com uma pessoa que tem o contato dessas pessoas e sabe desses contratos como é que funciona. De qualquer maneira, esses streamers estão voltando para a Twitch. Eles já se despediram. Tem alguns aqui falando sobre isso. Eles ficaram muito chateados com o que o Facebook Gaming fez e aqui no final da matéria, que é interessante você ler porque a matéria é extensa, mas se você é streamer e você gosta, leia porque você vai entender o perigo que tem de você trocar de uma plataforma se você não estiver bem assegurado, se você não estiver bem amparado, tá? E por isso que muitas pessoas acabaram indo para a Mixer e voltando para a Twitch depois de um tempo. Por mais que a Twitch não seja a melhor plataforma e nenhuma plataforma vai ser a melhor, ela é a mais estável, ela é a mais conhecida, ela é a plataforma número um. Da mesma forma que o YouTube é a plataforma número um para vídeos e a plataforma de redes sociais número um é o Facebook e a plataforma para fotos de redes sociais é o Instagram, a Twitch é a plataforma número um de vídeos. Por mais que o YouTube tenha, ontem eu soltei uma matéria falando que o YouTube ganhou 15 bilhões de dólares e que ele teve um crescimento X, que a Twitch caiu, não sei o que, não sei o que lá, existem coisas a ser consideradas. De qualquer maneira, eu te aconselho, se você é streamer novamente, a ler essa matéria para saber o que acontece. Aqui no final tem algumas justificativas que o YouTube, que o YouTube, não, que o Facebook colocou por que isso aconteceu, mas é melhor você ler e tirar suas próprias conclusões. A Jogos Mobile Brasil traz, nos Estados Unidos, Plague Inc. Parts de Minecraft se torna o jogo mais rentável da App Store. Então é isso. Nesse último dia 23 de janeiro, Plague Inc. se tornou o jogo mais comprado na plataforma da App Store, e se tornou o jogo mais rentável hoje em dia. Ele passou Minecraft. Isso está acontecendo, obviamente, por causa do problema do coronavírus. Você não está sabendo nada que está acontecendo do coronavírus? Eu já falei várias vezes aqui no vídeo. Vai se informar que é importante. A DN me traz a matéria. Co-fundador da Rockstar Games, Dan Hauser, deixa produtor em março. É isso. Eles só estão explicando aqui que ele está deixando. Dia 11 de março vai ser o último dia que ele não vai mais estar na Rockstar Games. Ele fundou a Rockstar junto com o seu irmão. E a Rockstar fez um pronunciamento oficial dizendo, abre aspas, Somos extremamente gratos por suas contribuições. A Rockstar Games construiu alguns dos mundos de jogos mais aclamados pela crítica e comercialmente bem-sucedidos. Uma comunidade global de fãs apaixonados e uma equipe incrivelmente talentosa, que permanece focada em seus projetos atuais e futuros. Quem deu essa manifestação foi a Take-Two, fez uma nota falando sobre isso. A Rockstar foi fundada em 1998 e os seus principais títulos são Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. O All Head traz a matéria ao Warcraft 3 Reforged, o que está faltando, o que foi removido e alguns dos problemas. Aqui está uma lista extensa do que o All Head meio que resumiu dos problemas do Warcraft 3 Reforged, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu não vou me estender. Se você não está sabendo nada que está acontecendo, entra aqui, dá uma lida nessa matéria. O link para você acessá-la está na descrição deste vídeo. Eles falam aqui todos os problemas, o que a Blizzard falou que vai arrumar, o que a Blizzard falou que não vai arrumar, o que está faltando, o que veio a mais, o que não veio a mais. Na verdade, não veio nada a mais, tá? De qualquer maneira, lê para se informar. A novela continua. O Warcraft 3 Reforged continua caindo a nota. Ele estava com nota 6.5. Foi para 6.3 e hoje ele está com nota 6. Ele hoje é o jogo que foi mais negativado na história da indústria no Metacriticals. Ele está entre os três primeiros, se não estiver já em primeiro. A nota dele está 0.5 na crítica dos fãs. Argante do Cofre Etéreo traz essa ótima matéria que é Almanac sobre profissões. Ela vai começar a dissecar, a ensinar como você maximizar todas as suas profissões. Todas. Sem nenhum boicote, sem esconder nada. Ela vai explicar tudo. Então ela tem aqui já um índice, resumo sobre as profissões, quais profissões devo aprender para começar a jogar. Se várias personagens devem ter as mesmas profissões. Cara, é uma matéria fantástica. Vale a pena ler. É uma matéria extensa. Argante escreve matérias extensas. Você tem que gostar de ler, se não, não vale a pena. Você tem que ler duas ou três vezes para entender. E vale muito a pena, até porque ela fala isso. Quais profissões devo pegar no meu alt? Qual ordem devo seguir para ter a todas as 11 profissões no máximo? Então aqui é muito legal. Ela passa um pouco da experiência dela, como funciona, como você fazer gold. Cara, esse guia está maravilhoso. E como eu disse, olha aqui, é extenso demais o que está fazendo aqui. Quais melhores adons para profissões e tudo mais. Não esquece de acessar. O link para essa matéria está na descrição deste vídeo. O crossover nerd traz a matéria Kimetsu no Yaba. Demon Slayer, o melhor anime de 2019. Ele fala um pouco sobre esse anime. Eu não conhecia. Como todos os reviews do Leonardo, ele consegue fazer sem dar nenhum spoiler. Óbvio que ele tem que contar sobre o anime, como é que funciona. Mas, cara, eu fiquei muito interessado em assistir o anime. Só por isso que ele escreveu. Se você já conhece, deixa aqui um comentário na descrição deste vídeo. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse anime. Eu vi várias pessoas falando coisas muito boas. E aqui tem a conclusão que eu não vou ler para você ir lá assistir e ler a matéria dele. Por último e não menos importante, ele também fez Liga da Justiça Origem Review. Ele fala tudo sobre a história. Está em português aqui. Ele está se preocupando sempre em trazer coisas que tem no idioma português brasileiro. Para você ler, para você interagir, para você saber. Não tem nenhum review, não tem nenhum spoiler. Vale a pena você ler ele. Também dá aqui as suas conclusões. Aqui tem um link patrocinado, gente. Quem for comprar, clica nesse link. Ajuda o Léo. Uma pequena parte do dinheiro do que você compra aí vai para ele. Não sei se é em torno de 3 a 5%. Depende do item. E é uma forma de você ajudar e incentivar se você não quiser ser do Catarse aqui para colaborar para ele manter o site. Ele que faz tudo. Vale muito a pena. Aconselho demais. O cara é foda. E aí? O que vocês acharam? Vocês curtiram? Não curtiram? Não esqueçam de se inscrever. Deixar seu like. Ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita. Deixe um comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 5 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados a live é na Twitch também, mas tem sorteio. Aí eu me confundindo. Segunda-feira as lives são no YouTube. Aos sábados tem sorteio. R$ 30,00 do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal ou 30 dias de Exit Lag. Este que é o melhor ping buster do mercado. Link na descrição. Você pode utilizar por 3 dias de graça. E se você gostar, só utilizar o código COJA que você tem 20% de desconto. Por último, não menos importante. O canal tem um botão membro. Clicando no botão você pode patrocinar o canal. Me ajudar. Me transformando no super... Porra nenhuma. É nada. Vou ficar muito feliz porque eu vou conseguir me profissionalizar nesse antro. Neste meio que é geração de conteúdo on demand. Para você que quer ver as informações. Clica no botão membro. Você vai ter acesso aos benefícios. Saber o que você ganha com isso. Lembrando que ninguém também é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.